Meus queridos e minhas queridas, tudo bem por aí? Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Lucas Legend, para quem não me conhece. E por aqui a gente conversa sobre jogos online, MMORPG. E o vídeo de hoje é algumas mudanças que aconteceu no Tron & Liberty, servidor coreano. Fica aí também a pergunta, como é que vai ser a nossa atualização? Para quem não sabe, vai chegar o servidor SA. Com tradução, no mês de julho já vai ter um beta, né? Então, a gente está super curioso para saber as novidades. Mas hoje vamos falar sobre o servidor coreano, que já está passando por mudanças, né? Rolou o roadmap, está no vídeo anterior. E hoje nós estamos falando sobre as mudanças no sistema de masterização de armas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou até logado no servidor coreano. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela fortalecida e deixar o seu like também, né? Eu vou trocar aqui de tela para vocês verem. Eu estou logado aqui com um orquizão. E o que aconteceu, galera? Anteriormente, era muito difícil você masterizar a sua arma. Você tinha que jogar bastante. O pessoal também usava muito o sistema proibido aí para ficar grindando nos mapas. E só assim para você masterizar a sua arma de uma forma rápida. E você ficar meio que preso à sua build. Você não conseguia ficar trocando de equipamento. Que não era só trocar o equipamento. Você tinha que ter as suas skills upadas. E também tinha que ter a maestria. Aí ficava tipo uma super dano de cabeça. Você montou uma build e não gostou? Paciência, né? E agora que está rolando algumas mudanças, né? Vai chegar aí um novo sistema de skills. Para você fazer tipo tripods, né? Você escolher qual é a opção de build para cada skill que você vai querer fazer. Eles também já facilitaram no coreano o sistema de masterização. Agora você vai poder sim. Você não gostou daquela build? Com o tempo você pode mudar. Vai que a sua pre-made muda. A sua guilda precisa de um suporte. Você não vai ficar mais preso à arma que você opor. Também com isso mudou algumas formas de você farmar, né? Agora o level máximo é level 16. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu estou no level 10. Mas eu estou jogando meio pouquinho, né? Tem algumas skills que eu preciso upar ainda. Essa aqui é a minha build de DPS barra suporte. E agora ficou muito mais fácil você farmar esses pontinhos aqui. E personalizar a sua build, viu turma? Esse mapa aqui do TL é gigantesco demais. Mas e aí? Como a gente vai fazer para masterizar as nossas armas favoritas? Então turma, ficou dividido da seguinte forma. Contratos, né? A principal fonte agora de farm são os contratos. Eu até teleportei aqui para a cidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai ganhar através dos contratos diários e semanais. Essas gotinhas aqui. Que vai masterizar diretamente a sua arma equipada. As duas armas, tá? Não precisa priorizar qual você deseja masterizar mais ou menos. Vai ser a mesma quantidade para as duas armas equipadas. Isso nos contratos diários e semanais. Aqueles que você compra no NPC. E também tem os contratos que você consegue utilizar nas torres. Tá bom? Além disso. Falando sobre as torres. Aqui no Gate of Infinity. Você tem a opção. De conseguir no reward. Do achievement. Só de você fazer o desafio semanal. São dois bosses. Você vai ganhar em cada. Essas 50 gotinhas. Cada gota dessa vem em 10k de ponto. E isso tudo vai ser adicionado no seu XP. Ela vai vir para aqui. Além disso. Você consegue farmar. Em DG aberta. DG aberta. Você consegue ainda farmar nos mobs. Nos conteúdos de mapa. Essa parte dos. Dos eventos dinâmicos que acontecem. Você consegue ir lá farmar. Os mobs vão dar. Sim. XP. E também nas dungeons. Diárias né. As dungeons diárias. Você também vai ganhar. As gotinhas. Olha só. Essas aqui são os da tier 2. No tier 1. Também você vai ganhar. E nas DGs de levelling. Então. Está super mais fácil. Você. Proverde. A sua masterização. E você. Conseguir. Montar mais de uma build. De arma. Não ficar presa apenas naquela. E é isso galera. Gostaram do vídeo. Muito obrigado. Por todo apoio. Eu pretendo retornar em breve. Fica aí o convite também. Para vocês participarem. Da comunidade. Troneliberty Brasil. Já atingimos mil membros. No discord. O link está aqui abaixo. Na descrição do vídeo. E nos comentários. E sejam todos. Muito bem vindos. Estamos ansiosos. Para o lançamento. Do Troneliberty. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.